Preciso Prodiar comigo Espera, meu amor Fica, meu amor Então me leva pra morar contigo Preciso desse seu amor Ai, amor Como eu preciso Não é fácil viver Sem seus beijos Seu sorriso Não posso ficar sem você Pois viver sem você É viver pra chorar Fala, meu amor Fica, meu amor Que não vai judiar comigo Espera, meu amor Fica, meu amor Então me leva pra morar contigo Aonde quer que você vá Seja onde for Me leva, me leva Diz, amor, que eu vou Me leva, me leva Seja onde for seu mundo Se você me leva eu vou Aonde quer que você vá Seja onde for Me leva, me leva Diz, amor, que eu vou Me leva, me leva Seja onde for seu mundo Se você me leva eu vou Seja onde for seu mundo Com vocês o Eber Sampaio Seja onde for seu amor Seja onde for seu mundo Seja onde for seu mundo Se você me leva eu vou Diz, amor, que eu vou Seja onde for seu amor Seja onde for seu mundo Diz, amor, que eu vou Me leva, me leva Seja onde for seu mundo Se você me leva eu vou Meloia, me leva Eu vou Oudio Eu vou Oudio Eu vou Amém.